Os relacionamentos seriam melhores Eu casei com meu melhor amigo, então eu sou suspeita Casei com meu melhor amigo, isso é ótimo Você tem que admirar Eu acho que você tá num relacionamento, você tem que ter admiração pela pessoa Exatamente Diga, Baiana, tem pergunta pros meninos? É só fazer Tem o vídeo agora É o que, Baiana, que tem? O vídeo É o vídeo? O que é vídeo? É o vídeo É o vídeo? Não, é que é de Salvador, então nós temos que ir pra ver É o vídeo, mas só que antes eu vou fazer essa pergunta aqui que tem a ver É da Eliane Meu namorado me traiu e eu perdoei E se por acaso vocês forem traídos, vocês perdoam ou não? Claro Eu também Claro que não Quem levanta a mão aí? Eu perdoo Cada caso é um caso, né? Eu perdoe Eu acho que depende da situação Muito Você perdoaria uma traição? Vocês têm que perdoar Sim, perdoaria Perdoaria? Perdoaria Você perdoaria? Continuaria? E continuaria o relacionamento? Eu faria a mesma coisa Claro, se houvesse amor de verdade, sim Perdoaria? Tô contigo aí Eu perdoaria, só não sei se eu continuaria Esqueceria? Não continuaria Esquecer é difícil porque é um fato que tá registrado na sua cabeça E você não manda nisso Literalmente na cabeça, né? Na psicologia, não E você? Perdoaria uma traição? Perdoaria, mas que nem ele Talvez não pra manter um relacionamento Então seria um perdão como ser humano De erra, mas pra um relacionamento Como é que eu vou confiar numa pessoa? Então é bacana porque vocês são rapazes bons pra namorar Porque se vocês não perdoariam, perdoariam Mas não ficariam no relacionamento Eu tenho certeza que vocês também não trairiam Num relacionamento Na verdade é assim O que vale é o combinado, não é verdade? Vocês não concordam que o que vale é o combinado? Claro Que nem no começo da nossa conversa A gente falando sobre juramentos As provas, né? Que é meio um praxe As pessoas normalmente falam tudo aquilo Mas na íntegra rola uma hipocrisia Sabe que não é bem assim Então vale muito alinhar, né? O que é o combinado Cada relação é uma relação Cada pessoa é uma pessoa Conversa, né gente? Diálogo, né? Como a Baiana disse, tem um vídeo Um vídeo Um vídeo Mas eu queria falar uma coisa Ele falou tudo certinho Obrigado Porque no meu terceiro casamento Ela, entendeu? Pulou a cerca E aí então, Baiana? Ela pulou a cíduo Eu não perdoei Você tava viajando muito Trabalhando muito Olha, me dá outro cinco, por favor Então, tá bom Nós vamos Outro cinco Vamos tentar entender, né? Por que que a mulher traiu, né? Vamos tentar entender O que que tava faltando Mas nós vamos ver o vídeo Chama a Baiana então esse vídeo O vídeo Em frente à faculdade Em Bimorubi Perguntei pra galera Você trai ou não? Olha o que responderam Vamos lá O que é ser amante? Você sabe? Eu não sei Vou descobrir O que é ser amante? É, eu acho que O verdadeiro amante É Acho que é tratar Com sinceridade Seu amor, né? Tem que ser sincero Senão não funciona O relacionamento O que é que faz O homem brochar? Nada Eu tô ligando só pra falar No ar Que eu te amo muito Que você é de verdade A mulher da minha vida É o homem que se entrega Na relação Se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser tão pobre amor Vai se desgastar Não, não é o que eu penso Algum de vocês Já foi amante? Não Ser amante não É mais difícil, né? O homem ser amante É, é meio difícil Acho que é mais a mulher Por isso que eu não gosto de mulher Gente, eu mesmo Vem cá Você já traiu? Não O que é ser amante pra você? O que é ser amante? É namorar a pessoa de outro, né? Pode ser o outro da esposa, casada Pode ser amante da sua mulher? Amante? Pode ser de outra, né? Queria ser bem mais que amante Quero ter você o tempo todo Eu queria ser mais O que você achou melhor? Simples amante Ou nada além de um prazer Muito bom! Ser amante pra você É você amar sempre a mesma pessoa? Ou ter várias? Ser amante pra mim É amar sempre a mesma pessoa Todos os dias, né? Saber amar todos os dias a mesma pessoa Realmente é boa a sua pipoca E a sua batata Vamos lá Dede, você é casado? Sorteiro, viúvo? Amante? Ser casado Você é fiel? Eu? Mais ou menos Um lanche é um lanche Um lanche não é um romance O que você achou dando revelação aqui Do nosso Dedé? Não sei, viu? É meio complicado isso aí Tá mudando de opinião, né Dedé? Eu vou embora Porque o Dedé tá se complicando mais ainda Ô Dedé Coloca um pouquinho de batatinho aqui Você já traiu? Não, nunca Só as mulheres que traem amarelo Lógico que não O homem não O homem só trabalha Dedica a família Eles não são amantes Não traem E ainda por cima de tudo Não tem amigos que traem Nunca namorei Vou trair quem? Eu vou ser sincero Eu já traí uma vez Mas me arrependi Arrependeu? Por quê? Porque isso não se faz com ninguém Só não chora Todo mundo gostou da história dele Essa história foi convincente Tem um primo meu Que ele trai Todas as namoradas que ele tem Ele já conseguiu ficar com duas, três Ao mesmo tempo E a vida dele é assim Por que ele faz isso? Porque ele acha que uma só Não vale a pena? Diz ele que é porque ele é homem Pessoal Nunca trai Não vale a pena isso Você conhece alguém que já traiu? Conheço Conheço A gente todo mundo já tem Alguém que traiu já, né? Mas ele trai permanentemente? Ou só de vez em quando? É Permanentemente, né? Se ele não tá feliz com a moça que ele tá Então tem que Termina Termina logo E cada um sai da sua vida Eu lhe pergunto, afinal O que sou pra você? Simples amante Ela descobriu Diz ela que descobriu, né? Com hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vá Baiana Qual a conclusão que você chegou? Os homens estão traindo ou não? A conclusão é que ninguém admite que trai E que sempre tem um amigo que trai Então... Bom, quando você diz o amigo Já jogou na segunda, na terceira pessoa É uma... Uma válvula de escape, né? Pra bom entendedor, né? Pois é Agora tem um que admitiu ali, né? Teve um, né? Também entrou ali, coitadinho Tão novinho que deve ter no máximo Duas namoradas na vida, né? Mas eu acho que na adolescência até vale, viu, Nani? Por isso que eu tô falando Tá na fase de experiência Eu não tenho No meu caso foi na adolescência Ah, no seu caso foi na adolescência? Você traiu? Bacana, né? Eu gosto dessas coisas também, assim Eu gosto de homem inteligente Obrigado, né? Né? Bacana, né? Eu gosto de gente rápida, assim Eu adoro Eu gosto de gente rápida Raciocínio rápido Eu gosto de homens inteligentes, né? Liberado o telefone pra você que tá em casa 25786000 Você acha que os homens traem mais? As mulheres traem mais? O que tá faltando nos relacionamentos? O que leva uma pessoa a trair? Pode ligar, fazer pergunta pros meninos aqui Fica à vontade Que são os nossos convidados Da Roda dos Amanhos Roda complicada, não, né? Roda complicada Roda dos Amanhos, né? Essa roda aqui não pode passar lá em casa, não Mas não pode ver, não